Então, gente, eu de novo. Só para contestar a vocês um pouco do que é essa pesquisa de chacinas e politização das mortes. É uma pesquisa que a gente começou em 2018. Então, eu comecei fazendo esse trabalho como estagiária. Todo dia eu abria o Google, colocava chacina, filtrava por período semanal e lia todas as notícias. Absolutamente todas. E a gente foi coletando nisso informações, desde quantas pessoas morrem, que tipo de encaminhamento tem, quem dá entrevistas sobre. E a gente conseguiu levantar em 10 anos, de 2011 a 2020, 786 casos. Eles estão disponíveis nesse painel de dados que eu tinha comentado com vocês. E, bom, quando a gente conseguiu concluir esses 10 anos, algumas coisas foram ficando um pouco mais evidentes. Primeiro que a chacina parece ser um repertório de ação muito utilizado por esses grupos quando eles estão em disputas, em especial nas periferias. Então, a gente conseguiu identificar casos de chacina que eram que se desdobraram de conflitos agrários. Por exemplo, o processo de reintegração de posse de terra. A gente achou casos que envolviam rebeliões, massacres dentro de presídios, muito relacionado à política de drogas que a gente tem adotado no nosso país. A gente também encontrou muitos casos que eram chacinas feminicidas. Então, inclusive, o primeiro caderno que a gente lançou, que foi esse aqui, chacinas e feminicídio, a gente vai sortear cinco no fim. É que não tinha para todo mundo. Mas ele está disponível também nesse QR Code que vocês ganharam lá no começo. E daí a gente olhou os casos de Realengo e de Campinas. São duas chacinas. A chacina de Campinas, por exemplo, vitimou três gerações de mulheres da mesma família. E todos esses casos não foram a público sendo denominados assim. Por exemplo, no caso de feminicídio, foi uma escolha nossa, uma escolha política de olhar e falar assim, não, isso não é um crime passional, isso é feminicídio. Então, essa segunda fase da pesquisa, que foi feita em parceria com a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e com o SESEC do Rio de Janeiro, é uma pesquisa que é voltada justamente para buscar as narrativas que os jornais não coletam. Então, quando a gente fez esse processo de levantamento, uma coisa era evidente, de que a mídia trata a maneira como ela reporta esses casos, é uma maneira que só acaba gerando mais violência para as pessoas vitimadas e para os territórios. Então, é sempre uma coisa do... Mesmo que a pessoa não tenha antecedentes criminais, é suspeita que tem envolvimento. E sempre uma narrativa que tenta justificar essas mortes, que tenta legitimar os agentes que praticam essas mortes. E muito se faltava, inclusive até informações sobre o perfil racial dessas pessoas, sobre quem elas são. Então, com esse levantamento, muito mais do que identificar quantas chacinas aconteceram, por meio deles a gente consegue identificar quantas chacinas a mídia está reportando, os jornais estão reportando e quais informações eles estão levando ao público. E o que a gente foi percebendo é que é sempre uma narrativa que vai privilegiar o depoimento de policiais, por exemplo. Então, acontece uma chacina, os jornalistas vão até o local e conversam e coletam o depoimento justamente dos agentes do Estado. Então, a narrativa dos moradores, de testemunhas, de pessoas próximas, elas nunca são contempladas. Então, parte do que a gente tentou fazer nessa segunda fase da pesquisa foi ir atrás dessas histórias. Então, a gente escolheu dois casos emblemáticos para cada um desses conflitos que eu compartilhei com vocês. e a gente foi conversar tanto com pessoas que estão como vereadores, tanto sobreviventes desses casos, moradores dos territórios, movimentos sociais, justamente para buscar essa história, essa narrativa que não foi contemplada e não é contemplada pela mídia hegemônica. Então, parte do que a gente está fazendo aqui é apresentar hoje para vocês o caderno de chacinas e policiamento, que é esse aqui. E daí envolve tanto um caso que aconteceu no Complexo do Salgueiro quanto uma chacina, que é a chacina de Belém, aqui do território. E a gente está aqui, e eu vou falar rapidinho para vocês algumas das coisas, mas uma das coisas que chamou a nossa atenção com esse levantamento em relação ao Pará é que mais da metade dos casos de chacina que a gente coletou aqui foi denunciado que tinha suspeita de participação policial. Então, mesmo que o caso tenha saído na mídia, como, por exemplo, grupos entre facções rivais, muitos desses tinham depoimentos de pessoas às vezes indicando olha, policiais passaram aqui antes e ameaçaram o pessoal da comunidade. Ou, ah, eles estão envolvidos, olha, no nosso território tem atuação de grupos de milícias ou de grupos de extermínio. Então, para a gente chamou muito a atenção nesse levantamento, esse grande volume de casos de chacina com suspeita de participação policial. e o perfil vitimado segue o perfil nacional. Então, é sempre jovens de 15 a 29 anos. Quando foi possível identificar o perfil racial, seja por foto ou por depoimento, são jovens negros, são jovens periféricos, muitas vezes que não conseguiram concluir os estudos ou que estão inseridos no mercado informal, que tem um pouco de relação com o levantamento que a gente faz do trabalho por conta própria também. Quem são esses trabalhadores e essas trabalhadoras? Então, tentando fazer esse trabalho de atrás dessas outras narrativas, a gente montou uma equipe que agora eu vou convidar o Alexandre Julião. O Alexandre é advogado, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, com período de pesquisador visitante na Universidade do Mackenzie, analista jurídico pleno do Programa de Proteção e Defesa do Direito dos Territórios do Instituto Socioambiental, Isa. O Julião é um grande parceiro nosso, inclusive eu agradeço muito, porque desde que a gente começou essa segunda fase da pesquisa, ele somou junto com a gente. Essa equipe é composta de pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, o Julião aqui de Belém. Então, a gente preza muito por essa diversidade regional nos olhares em relação à violência. E Julião foi a pessoa que trouxe o caso da chacina de Belém para a gente e falou que, não, a gente tem que olhar esse caso e tem que se aprofundar nele. Então, eu agradeço muito. Queria chamar aqui também o Ayala Couto. O Ayala é geógrafo, formado pela Universidade Federal do Pará, doutor em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, é professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Pará e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Mãe Crioula. Obrigada, Ayala. E também gostaria de chamar com todo carinho e satisfação a Suzana dos Anjos Amaral, que é coordenadora e fundadora do Instituto Marcinho, é defensora dos direitos humanos, conselheira da Sociedade Civil de Direitos Humanos, educadora social e conselheira suplente no Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. E agora, bom, já adiantei parte para vocês, já fiz a introdução do que estamos fazendo aqui hoje, então eu queria já começar passando para os nossos convidados, começar passando para o Julião. E parte do que eu acho que seria interessante a gente trazer um pouco aqui é essa relação da violência policial, da atuação da polícia nas nossas periferias, em relação à nossa juventude. Enfim, vocês se sintam livres para trazer o que vocês acharem mais pertinente, mas eu acho que seria interessante colocar um pouco quais são as particularidades daqui, e como vocês têm enfrentado a questão da violência policial. Vou começar passando para a Julião, porque a gente é parceiro na mesma pesquisa. e depois... Obrigada.